É o 9-9 do bicho, pô! 9-9, seu gostoso Eu sei de nada e ela me viu Na rua da água, acordando o fissil Me mamando bem, com o corpo distante É o Luiz Cibes, né, vida? Que o Hollywood 9-9, seu gostoso Controla, fida, vim por cima É o 99 do beat, pô! 9-9, seu gostoso Pensei de nada e ela me viu Na rua da água, botando o fuzil Me mamando bem, com um pouco de estanque Me satisfaz, tô na onda do cão, yeah Que o Hollywood 9-9, seu gostoso Se contra a life, deve por cima, no xerega Toma, 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 toma Se contra a vida, deve por cima, no xerega Toma, 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 toma Se contra a vida, deve por cima, no xerega Toma, toma, toma Se contra a vida, deve por cima, no xerega Toma, toma, toma Se contra a vida, deve por cima, no xerega Tchau, tchau.